Foi nesse cenário de lazer e de muita calmaria que Sandolândia, capital da pecuária, estava prestes a realizar o Rodeo Show, que já é tradição no município. E só foi a noite cair para que a arena montada começasse a receber em massa dezenas, centenas, milhares de pessoas. Um evento que contou com o total apoio da prefeita de Sandolândia, Silvinha Pereira, e demais parceiros, como o Clube de Cavaleiros da Cidade e vereadores do município. Parabenizar o Tiago, organizador do clube, a prefeitura pelo apoio e a Câmara dos Vereadores, que todos vêm apoiando. E essa festa é uma festa muito importante no nosso município. Ela está de parabéns, uma grande administração, juntamente com todos os seus vereadores aí. Este é o sexto ano que era para ser a Cavalgada, e este ano tornou-se um grande mega evento, que em Sama tem esse Rodeo de Sandolândia, e está de parabéns juntamente com toda a equipe. Todos os anos que tem acontecido essas festas, o ano passado foi uma festa cavalgada, e esse ano eu odeio mais sempre ter a parceria da prefeita junto. É uma benção para a Sandolândia, é uma benção. Agradeço muito a Silvinha, a prefeita, o Tiago, todos que colaboraram pela festa. Eu aqui, como proprietário aqui, me sinto muito bem. Ela é muito popular, todos são amigos dela, e da mesma maneira, antes dela ser prefeita, ela continua da mesma maneira com o pessoal. Trata todo mundo igual. Influência destacada pela prefeita de Sandolândia, Silvinha, com reflexos de peso na realização dessa grande festa de rodeio. Por isso, a qualidade da estrutura, como um palco imenso, arquibancadas e camarotes com boas acomodações. Além de tendas instaladas para o comércio ambulante. Logística diferenciada que só os grandes eventos têm. Achei a festa muito boa, pelo povo muito coledor, tudo bom. Tudo de bom para nós. A prefeita está de parabéns. A prefeita está de parabéns. Eu não esperava tanta festa bonita, igual a que teve em Sandolândia. Aí, me superou a expectativa, muito bom mesmo. Graças a Deus, foi bom demais. Mérito reconhecido, porque tem trabalhado muito para o município. É, você pode ver que está todo mundo caracterizado, né? E até muito tempo atrás, Sandolândia, por ser uma região de pecuária especificamente, não tinha isso. E de um tempo para cá, depois que veio a cavalgada, a gente vê jovens, adolescentes, tudo andando caracterizado. Considerada a maior festa do nosso município. E quero deixar meus parabéns ao clube, o organizador do evento. E sempre contando com o total apoio da Prefeitura Municipal de Sandolândia. Porque, com a realização dessa festa, vem assim fortalecer o nosso comércio local e onde as pessoas também se divirtam, porque a nossa região gosta muito desse tipo de evento. A gente percebe que a valorização da administração da Silvinha tem crescido a cada dia. Tem crescido muito. Ela é bem inquista aqui na cidade, na região. O povo gosta muito dela, elogia muito o seu trabalho. E eu, pessoalmente, sou fã dela e todos pelo seu sucesso. Qual a importância da Prefeita Silvinha em toda essa festa? Ah, de sobreimportância. Sem o apoio dela, seria impossível ela dar isso aqui. E se justifica as palavras que traduzem elogios à Prefeita. Silvinha recebe o carinho do povo presente na festa. São abraços, cumprimentos, tudo em tom de aplausos pelo apoio da gestora na realização do rodeio. A Prefeita Silvinha está de parabéns. Espetacular festa. Presidente do Corpo dos Cavaleiros, o Tiago, parabéns. Sandolândia arrebenta. A festa espetacular. Durante os três dias, é lotado de pessoas. As pessoas entusiasmadas com o evento. As pessoas dispostas a sempre festejar este evento. E a Prefeita Silvinha, com certeza, é uma grande responsável por esse evento acontecer no município, pois tem demonstrado o apoio total em todos os eventos culturais do município. Isso é uma grande alegria para a população de Sandolândia, que a gente realiza na nossa gestão, que a comunidade inteira dá os parabéns para a nossa Prefeita, que é um incentivo à água pecarna do nosso município. Na Arena, a homenagem ao Sr. Bimilhome, falecido vítima de infarto, há cerca de um ano. O mesmo foi vice-presidente do Clube de Cavaleiros de Sandolândia. Os familiares reconheceram a atitude da Prefeita a homenagear quem já fez muito pela cidade. Prefeita Silvinha e seu secretário Tiago Palhares, que é o presidente da Associação dos Cavaleiros, e foi ele que me procurou e pediu para que eu organizasse essa homenagem para o meu pai. Vamos agradecer à Prefeita Silvinha também, que lembrou de homenagear ele, que era vice-presidente do Clube dos Cavaleiros. No arrojo, nas motarias dos touros... No show pirotécnico... Hoje é noite de sábado, hoje é noite no amor, hoje é noite na paz. Na presença de todos que colaboraram, inclusive do prefeito de Araguaçu, Luziano Rocha, que também não poupou elogios à administração da prefeita. Isso demonstra a força de vontade da prefeita local, enfim, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, mas com dedicação e força de vontade, e é o que não falta, minha amiga, que saia essa bela festa aí sendo realizada. Para fechar a programação desse mega evento, a dupla sertaneja Israel e Rodolfo subiu ao palco cantando seus principais sucessos. O show de quase duas horas encantou o público. Israel e Rodolfo reconheceram a bela organização do evento ao parabenizar a prefeita. Tratou a gente super bem, é uma estrutura super bacana aqui para receber a gente, a gente está muito feliz. A prefeita Silvinha não me deu esforço para que vocês viessem fazer parte dessa festa. É isso aí, trouxe nós aqui uma parceria de sucesso, né? Esse ano foi escolhido Israel e Rodolfo, um grandioso show aqui na nossa cidade, e com certeza nos próximos anos, cada ano melhorar com o show. O show de Israel e Rodolfo foi o grande momento da festa de rodeio realizado em Sandorândia. Graças à prefeita Silvinha e os demais membros de sua gestão que fazem um grande trabalho no município. A nossa intenção é até o dia 31 de dezembro estar dando o melhor de condições para o nosso povo. Isso é bem gratificante, não só para mim como prefeita deste município, mas sim para toda a população. A todos vocês que pagaram o ingresso para essa festa que está acontecendo. Aos patrocinadores, prefeita Silvinha, vereadores, senhor Miso, Edson, Neguinho, meu sogro, minha esposa que sempre me apoiou. E a todos vocês, obrigado, a festa é para vocês. Hoje é a noite de se conhecer, hoje é a noite de mostrar para quem você ama o verdadeiro significado da vida. Hoje é a noite de Fernando Ramos, Thiago, toda a nossa comissão de festa. É a noite que estamos despedindo de Sandorândia.